Eu vou usar a viscose pra fazer o corte desse vestiginho, eu tenho aqui dois tipos de viscose, tá? Meu tecido tá dobrado no meio, dobrei orelha com orelha, depois eu dobrei novamente, formando duas dobras, assim eu já corto frente e costas de uma vez só, tá bom? Então, os dois tecidos, desse lado aí eu tenho a dobra, eu tô usando aqui o vestidinho, o vestidinho da minha filha, soltinho, que eu vou fazer aí o mesmo corte, tá? Mas você pode usar uma blusinha também da sua filha ou sua, se você quiser cortar aí uma blusa pra você. Você pega aí uma blusa, tá? Posiciona aí na dobra do tecido, dobra na altura do decote das costas, ombro e deixa o formato da cava, tá bom? Então, a cava dessa minha blusa é mais comprida, né? Ela desce mais um pouquinho. Já do vestidinho da minha filha, a cava é mais curtinha que é uma cava infantil, tá bom? Então, se você quiser cortar e não tiver um vestido pra cortar aí pra sua criança, você pode usar uma blusinha dela também, tá? Ou se você quiser cortar uma blusa pra você, pega aí uma blusinha e faça aí a mesma dobra que eu fiz, tá bom? Então, aqui em cima eu tô deixando uns dois dedinhos de tecido a mais e vou descer o corte da cava, levando até a altura do vestido branco, tá? Porque eu vou cortar uma cava infantil, uma cava curtinha, a cava pra minha filha. E na lateral eu vou descer o corte no sentido evazê. Eu vou agora acertar o corte pra ficar retinho, tá bom? E é isso, tá? Faço o corte reto, evazê. Então, se eu fosse cortar uma blusa pra mim, esse comprimento seria ideal. Ó, aí embaixo eu tô tirando os dois centímetros e arredondando, tá? Só tirando a ponta das laterais. Se eu fosse cortar uma blusa pra mim, esse comprimento de 60 centímetros seria ideal, tá? Só que eu ia aprofundar mais um pouquinho a cava, tá? Não ia deixar a cava bem rasinha assim, curtinha assim, porque eu tô cortando uma cava infantil, tá? Então, eu levaria a cava até embaixo. E a partir daí eu desceria o corte e evazê, tá bom? Eu tô levando a cava até aí, que eu tô usando como base essa cava aí do vestidinho da minha filha, que eu tô copiando exatamente, tá? Um outro vestidinho igual pra ela. Então, aqui eu tenho as duas partes, frente e costas, desse viscose. E desse também, o mesmo corte, exatamente igual. Eu vou precisar cortar forro para o viscose amarelo, tá bom? Então, eu vou usar elanquinha. Ó, a elanquinha, ela tá dobrada aí da mesma forma, tá? Orela com orela, depois eu dobrei novamente, formando duas dobras. Ela não tem muita elasticidade no comprimento, mas na largura ela tem, tá? Então, eu posso costurar na máquina reta tranquilamente, no ponto reto tranquilamente. Eu vou usar esse vestidinho rosa dobrado aí pra fazer aí, copiar o mesmo, mesmo formato, fazer o mesmo corte, tá? Eu vou descer o corte, deixa uns quatro dedos. Aí, eu tô deixando os dois dedinhos, mas depois eu vou diminuir, tá? Eu vou encurtar esse forro mais um pouquinho. Então, quatro dedos mais curto que o vestido, tá bom? E corta. Esse rosinha de bolinha, eu não vou usar forro, eu vou deixar ele sem forro, tá? Porque ele não é transparente, mas o amarelinho, sim, eu vou usar forro. Então, eu tenho aqui forro, frente e costas, eu vou usar para esse vestido aqui, o amarelo. Eu vou precisar de revel pra fazer o acabamento do meu vestidinho rosa, tá? De bolinha. Então, se você quiser fazer o corte, não quiser com forro, esse rosinha aqui vai ser sem forro, tá? Então, faça desse formato. Corta o revel do decote. Só posicionar aí o decote na dobra do retalho e cortar. Deixa esse revelzinho aí com os três dedinhos, tá? Mais ou menos, mais ou menos cinco centímetros de largura pra poder fazer aí a costura. Vou levar pra máquina, que eu tô simulando, eu vou levar essa costura pra máquina. Desse vestido de bolinha, tá? Que não vai ter forro, eu vou fazer o acabamento da cava somente dobrando, dobrando e costurando. Duas dobrinhas bem fininhas. Depois que eu fizer isso, eu vou costurar o meu revel. Com o revel, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Nas laterais, eu vou fazer duas dobrinhas e costurar. Depois, eu vou posicionar ele assim em cima e costurar. E o acabamento, depois, a gente faz junto na máquina. Com essa parte, com esse vestido amarelo, eu vou usar o forro. Então, a costura é bem simples, tá? Eu vou posicionar assim, forro com o tecido viscose, forro com vestido, tá? E vou costurar somente as cavas. Somente cava, cava. Tá? Costura deixando um centímetro de margem. Somente. Não vou costurar em cima. E eu não vou costurar nas laterais, tá? Eu tenho retalhos, me sobraram retalhos e eu consegui cortar e tiras fininhas pra fazer aquela amarração de franzir, né? Aquele estilo cortininha no decote. Então, você vai precisar aí de pelo menos 1,30m de comprimento dessa tirinha pra costurar aí, formando um cadaço. Tá bom? Então, vai dobrar de cada lado, dobrar no meio e costurar. Aqui eu tenho já o resultado da costura. Eu levei essa costura pra máquina, tá? Pra não ficar o vídeo muito longo, eu não mostrei. Mas eu fiz a costura de bainha nas cavas de cada lado. Depois eu, ó, fiz a bainha também nas laterais do meu revel. Coloquei o revel assim, estampa com estampa e costurei. Agora, somente, ó, jogar o revel pra dentro, tá? Você vai dobrar. Ó, dobra o revel. Dobra novamente e costure. Tá? Deixe aí pelo menos 1,30cm ou 1,30cm de largura para esse túnelzinho. E é isso, ó. Aqui eu tenho a tira que eu costurei, formando o cadaço. Como eu já tenho essas costuras aqui no canal, tá? Tem várias costuras iguais, então eu não mostrei. Olha, com essa parte, esse outro vestido, costurei as cavas somente, né? Revel, ó, desculpa. Prendi aí o forro no vestido somente pelas cavas. Eu costurei também a tirinha, tá? Formando aí o cadacinho do pescoço. Deixe pelo menos aí com 1,30cm de comprimento. O meu ficou mais curtinho um pouquinho, quase 1,20cm. Então eu senti a necessidade de deixar um pouco mais, mais comprido, tá? Agora eu vou costurar unindo aí, fechando as laterais do vestido. Então eu preciso abrir dessa forma, tá? Mantendo o direito do vestido para cima e forro. Agora eu vou posicionar o outro lado assim, ó, direito com direito, tá? Um batendo de frente com o outro. Vou levar pra máquina e costurar. Forro, ó, vestido com vestido, forro com forro, tá? Costura, costura uma em cima da outra e costure. Costure. Usa o alfinete pra segurar, tá bom? Pra ajudar pro tecido não escorregar. Já aqui na máquina, com esse vestido de bolinha, ó, agora eu vou só jogar o revel pra dentro, fazendo duas dobrinhas e costurar. Deixando aí um caminhozinho de um centímetro, pelo menos, para passar o cadastro por dentro, tá? Agora eu vou manter assim, direito com direito, e vou costurar fechando as laterais. E aí E aí E aí Esse tá bem simples, agora é somente bainha, tá? Bainha de um centímetro de largura. E pronto, depois é só passar o cadacinho no decote, franzir e pronto, tá? Agora a costura é desse vestido amarelo com o forro. Então, costure deixando um centímetro de margem para a costura, tá? Então, mantenha assim direito com direito do vestido, direito com direito do forro, tá bom? Chegando nessa parte aí, você trava a agulha, gira um pouquinho o tecido e continua costurando. Você pode usar a linha amarela ou depende da cor do tecido que você vai usar. Então, eu poderia usar a linha amarela até essa parte aí do meio, tá? Da cava. E depois eu poderia trocar para a linha branca e costurar o forro com a linha branca. Mas eu costurei tudo com amarelo, tá bom? Eu tô usando aqui um alfinete para ajudar para o tecido não escorregar. Você pode usar o alfinete por toda a extensão aí da lateral, tá? Então, se você quiser usar para o vestido uma cor de linha, né? E para o forro outra cor, é só chegar aí, dar um retrocesso e troca a linha, tá bom? Aí troca a linha da agulha e da bobina. Se você for usar o forro da mesma cor, não tem problema. Eu não vejo problema mesmo em usar a linha amarela aí no forro, tá? Já que é um vestidinho para a minha filha mesmo. Ela perde rapidinho a roupa, tá em crescimento, né? Então, não tem problema. Como eu disse, esse comprimento de 60 centímetros, você pode fazer uma blusa para você, tá? Ou você pode fazer um vestidinho aí para uma criança, tá bom? Minha filha tem 5 anos. Então, esse vestidinho ficou bem compridinho nela, bateu abaixo do joelho. Então, aqui eu desvirei já para o lado direito do meu vestido. Você agora pode passar essa parte aí da coxa em cima na overlock, ou então passa no zigue-zague, tá? Agora você dobra somente uma vez, assim, para dentro. Deixe aí 1 centímetro ou 1 centímetro e meio para essa dobra, para poder formar aí um tuniozinho para passar o cadastro. Dá um retrocesso aí e costure. Tá uma costura muito fácil, né? Tá muito simples. Você que tá assistindo até aqui, tá gostando, deixa o like para mim. Se inscreva no canal, quem não foi inscrito ainda, tá bom? Lembrando que tem moldes no meu site. Moldes com gradação completa de tamanho, do 36 ao 48, para facilitar seus cortes, suas costuras, suas vendas, tá? Então, aqui eu tô mostrando que no acabamento aí do forro, você pode passar na overlock e pronto, tá? Ou você deixa somente no corte, já que é elanquinha, ele não desfia. Eu vou deixar o meu no corte somente. Depois eu vou cortar mais um pouquinho, porque eu vou encurtar esse forro, tá? E para a bainha, eu vou fazer duas dobrinhas fininhas de 1 centímetro e costurar. Então, como eu disse, tá uma costura muito fácil, muito simples. Eu tenho outras costuras como essa aqui no canal. Como eu costurei dois vestidinhos para a minha filha, para ela usar, eu decidi mostrar aqui no canal, né? Não custava nada mostrar. É uma costura que já é repetida, então eu pulei algumas partes, né? Porque já tem essa costura aqui no canal. Então, você quer iniciante, tá aqui um corte, uma costura para você, para você fazer blusinha, vestidos para você, para sua filha. Quer fazer alongar, você pode usar babados, tá? Um babado, dois babados, três babados, deixar ele longo, midi ou curtinho com babados também que fica legal. É só usar a imaginação e deixar ele no comprimento que você quiser. Corta assim no estilo E vazia para ele ficar todo soltinho, tá? Se você quiser cinturar, você pode fazer uma faixa, um cintinho do próprio tecido e amarrar na cintura, tá bom? A foto da capa desse vídeo, eu vesti, né? No final eu vou vestir, colocar no meu corpo para vocês verem, que vai... No meu corpo ele ficou como uma blusinha. O comprimento ficou ótimo, eu consegui até vestir, ficou legal para mim. E também ficou ótimo para minha filha, tá? Só não coloquei a foto dela aqui porque eu não consegui tirar a foto. Então, eu deixei a minha mesmo. Mas tá aqui o resultado, tá bom? Ó, o vestidinho com o forro. Ele deu o caimento porque ele ficou pesadinho, sabe? O viscose com o forro deu... Deu peso, deu caimento, tá? E agora, com a ajuda da minha pinça, eu vou passar esse cadacinho por dentro desses túnelzinhos que eu formei aí no decote. Então, façam cadacinho, a costura do cadacinho bem fininha, tá? Se você quiser, você pode usar cadacinho comprado pronto mesmo nessas lojas de aviamento. Vende, tá? Os cadacinhos prontos de algodão. Fica bem legal também. Você pode incrementar, colocar pingente na ponta, tá bom? Argolinhas, enfim. Tá aqui no meu corpo. Olha como ficou pra mim, tá? Até serviu. Deixaria a cava mais comprida um pouquinho, né? Abriria mais um pouquinho a cava pra ficar mais confortável. Mas, olha o comprimento que legal, né? Ficou bem soltinho. Tô com a mão na cintura aí pra cinturar. Então, é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo.